Uma abelha verde Em minha mão Que coisa mais linda Sugando o meu suor O meu suor tá doce Uma abelha verde Eu acho que eu já vi dessa antes Mas na mão Assim É a primeira vez É em minha mão Na mão do sertanejo Natureza linda Basta ter carinho E respeito Que a natureza corresponde Abelha verde Na mão do sertanejo Você já viu uma abelha verde Diga aí para nós Nos comentários É linda demais Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau.